Música Governador, o governo vem ampliando os investimentos em infraestrutura e na gestão educacional. Fala pra gente sobre a importância desses investimentos nesse dia especial. Olha, é uma alegria poder estar aqui nessa tribo indígena Caigang, do município de Manau Ribas, né? E entregando um projeto educacional aqui pra tribo. Essa é a maior escola indígena do Paraná, são 800 alunos aproximadamente que estudam aqui. E que há muito tempo não tinha investimento dessa amplitude que nós estamos fazendo. Então, toda uma modernização, quadra coberta, entrega de computadores, um laboratório pra informática. Também a parte de refeitório, onde nós estamos implantando as três merendas por período aqui na escola, já que aqui tem estudantes de manhã, tarde e noite. Então, nesses três períodos, terão três merendas por período também, reforçando toda a parte nutricional dos nossos alunos. Enfim, um projeto fantástico. Então, muito feliz em poder estar aqui. E além desse investimento aqui na parte educacional da tribo indígena Caigang, né? Nós temos o programa POP, que é o projeto Paraná, que cuida dos nossos povos originários. Esse programa também tem investimentos focados na infraestrutura. Então, nós temos aqui um investimento de mais de dois milhões de reais na estrada que liga a cidade até o distrito de Santa Salete, que é um distrito grande que nós temos aqui em Maraíbas. Já foram feitos oito quilômetros de pavimentação. Nós vamos chegar nos próximos quatro meses finalizando essa ligação do distrito com o município de forma pavimentada. E agora também liberando um grande projeto também esportivo e educacional, que é o programa Meu Campinho aqui pra tribo indígena, onde nós vamos ter o primeiro campo de grama sintética de uma tribo indígena no Paraná. Bom, governador, falando em infraestrutura, rodovia BR-239, mais de 22 quilômetros já feito, duplicação da 466, sempre o supermercado está investido aqui na região. Exatamente. Nós vamos ampliar ainda mais esses investimentos. Nós estamos com um programa que já nos próximos meses vamos soltar, que é a terceira faixa ligando Campo Morão até Pitanga, né? Uma restituração de terceiras faixas. Então, vai aumentar a capacidade de carga dessa rodovia. Pitanga até Mauá da Serra também vamos fazer as terceiras faixas, levando mais segurança e ampliando a capacidade de carga. E eu quero nos próximos meses anunciar a licitação da duplicação de Guarapuava a Pitanga, que é uma obra que vai transformar toda a região. O projeto foi feito numa parceria com o setor comercial de Pitanga, da região, onde os empresários colaboraram com a doação do projeto dessa obra. E é uma obra grande, é uma obra que, claro, estamos falando de aproximadamente 400 milhões de reais. Nos próximos dias, se Deus quiser, nós vamos estar anunciando esse grande projeto. E a Ruto Vipo, Tangamato Rico, a Rucadora, a obra está andando? Está andando, está andando no ritmo bom. Hoje foram feitos aproximadamente 22 quilômetros. É uma estrada complexa ali, teve que ter muita pedra, né? Então teve que ter várias explosões para poder dinamitar uma série de percursos dessa estrada, justamente porque é uma estrada sinuosa, uma estrada que tinha uma dificuldade, vamos assim, de relevo, né? Mas ela está andando super bem e a gente quer, nos próximos dias, poder estar inaugurando mais um trecho nessa rodovia. O empreendedor, você vem em Brasília, conversando, por exemplo, com o presidente, e levou uma pauta de reivindicação no estado do Paraná. Como é que o andamento isso aqui é a questão do próprio pedágio? E é uma preocupação sua também, um pedágio bom e barato? Olha, nós fizemos três exigências para o governo federal sobre a questão de concessões, né, pedágio? Tem que ser pelo menor preço a tarifa, tem que ser na bolsa de valores para não entrar a empresa picareta, e tem que ser, tem que ter obra. Não adianta ter pedágio sem obra. E o que aconteceu com o Paraná, ficou 24 anos sem ter obra no nosso estado. Então, isso nós não abrimos mãos. Eu acredito que nós estamos caminhando bem. Estive com o ministro Renan Filho também, que é o novo ministro de infraestrutura, que também está muito, tem a mesma visão que o estado, né, no sentido de ter essa modelagem, que a gente espera que nos próximos meses o governo federal possa fazer essa concorrência para que a gente possa voltar a ter os investimentos aqui no estado. Podemos hoje estar aqui comemorando essa grande inauguração, esse grande investimento do governo federal em relação aos nossos irmãos indígenas. Isso quer dizer, governador, que no Paraná e em Manorrugas, aqui é diferente. Aqui tem sim o respeito aos nossos irmãos indígenas. Esse investimento de 2,3 milhões de reais, o senhor governador não trouxe não só infraestrutura e investimento para a educação aqui nessa escola, mas o senhor trouxe algo muito mais importante que é a dignidade. A dignidade desses alunos, desses professores e dessa equipe que aqui trabalha fazer uma refeição de qualidade, uma refeição decente, um local adequado para fazer a sua refeição. E isso, governador, para ter certeza, é muito mais valioso do que o próprio recurso. A dignidade humana e o respeito ao próximo e principalmente o respeito aos nossos irmãos indígenas.